Música E a nossa amor, aleluia Amém Música E a nossa amor, aleluia Música 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 E aí E aí Aplanta! Meio! Aplanta! Descubra e da minha vida! É a outra banda! Estou aqui com a minha vida! Simplesmente! Aplanta! Simplesmente! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL